Eu tô até sem jeito de te pedir isso, eu... Na verdade, eu não tenho nem o direito de te pedir isso. Eu sei que vai soar estranho, mas eu queria saber se você... poderia me acompanhar até a casa do doutor Afonso Lambertini. O doutor Afonso gostaria muito de conhecê-lo. Isso aqui é a dona Germana. Ele fica vendo em mim o filho que morreu? Não, eu acho que isso não é nem justo, nem... nem saudável pra nenhum de nós dois. Você tá cedo? Eu nem sei onde é que eu tava com a cabeça, pra poder pedir uma coisa dessa. O doutor Afonso tava tão deprimido hoje, eu achei, eu pensei que... me deixa pra lá, eu fiz errado. Eu não devia ter ele vindo no teu barco... a essa hora e... por um motivo tão estafúdico como esse. É, não tem o menor problema, não. Eu realmente não... Eu entendo. Você tá coberto de razão, desculpa. Com licença. É inacreditável. É inacreditável mesmo. Você sabe que eu... acho que eu vim aqui... e ia ver novamente o seu rosto... dentro da pola. É, Ana. Adeus. Até mais, Dona Germana. É possível, cara. Se não gostasse da doença da moa... meu passado vem me fazer uma visita... pra me deixar ainda mais atordoado. É, mas a Dona Germana... tem cara de ser super legal, né? Ela é a melhor pessoa que eu já encontrei na minha vida, cara. É pra ela que mais me dói mentir. Por que você não conta a verdade pra ela, então? Eu não posso, cara. Eu queria muito, mas eu não posso. o homem diz... Deus existe mesmo quando não há. O diabo é que não precisa existir pra ver... porque quando a gente pensa que ele não existe... Onde é que você estava? É aniversário do Raíldo. Não podia ter ficado aqui sozinho. Fui assaltado, Dona Germana. Assaltada? É, assaltada. Ah, você não quer aceitar a segurança que eu lhe ofereço? Motorista, carro com motorista. Eu, Afonso, já falei mais de mil vezes. Eu vou falar mais uma vez. Eu não quero aceitar a segurança que eu lhe ofereço. Eu não quero nada do senhor. Eu não quero encostar um dedo nessa tua fortuna. Que é causa dos meus, dos seus e dos problemas de todo mundo aqui nessa casa, tá? Desde que eu cheguei perto do senhor, minha vida virou um inferno. Mas o que é isso? O que é que você está dizendo? Mãe? Oi, mamãe. Hoje não vai me dar feliz aniversário. A mamãe foi assaltada. Me levaram a minha bolsa. Eu não tinha dinheiro pra pegar um ônibus, um taxi, nada. Eu juro que eu tentei chegar aqui, mas não deu. Te machucaram, mãe. Não, me machucaram não. Só levaram a minha bolsa. Bom, eu já vou indo, Raí. Tchau. Mais um pouco, Afonso. Não, eu tenho que ir. Tenho que ir. Agora se a mamãe está aí, você vai ficar com ela, vai ficar bem, tá? Tá, Afonso. Obrigada, tá? Muito obrigada por tudo. Ah, que isso. Foi até um prazer pra mim ter ficado aqui na companhia do Raí. Tchau, Raí. Filho, você desculpa a mamãe, não desculpa? Claro que eu desculpa. Você ainda tem muito crédito comigo. Ai, doutora moeda. Ó, parabéns. Deus cheguei no sonho. Antes que vocês tomem qualquer decisão, eu quero fazer uma pergunta muito séria pra vocês, principalmente pra você, Raí. O que que é, Afonso? Raí, eu vou lhe fazer uma proposta. Você pode responder sim ou não, mas pensa. Você quer que eu seja seu avô? Meu avô? Eu não tô entendendo, doutora Afonso. Não. Você quer ser meu neto? Gostaria que eu adotasse você? Como assim me adotar? O que que é adotar? É tornar você meu neto perante a lei. Quer dizer que se você me adotar, eu fico sendo seu neto. Me deixa ser seu avô, Raí. Me deixa. Reflete bem. Você não precisa me responder agora, mas reflete. Como assim adotar o Raí, doutora Afonso? Greta, eu queria transformar o Raí no meu legítimo herdeiro. Mas ele já é neto do senhor. Não faz o menor sentido o senhor adotar ele. Ela morreu outra vez com essa história preta. Assim fica tudo resolvido. Não, não fica resolvido. Não tem nada resolvido, doutora Afonso. Ele é neto do senhor. Ele tem o seu sangue. Mesmo que todos os laboratórios do mundo digam o contrário. Mãe. Raí, eu sei o que eu tô dizendo, doutora Afonso. O senhor acha que eu menti. Não quer fazer um outro exame e não me dá uma oportunidade de provar que eu tô dizendo a verdade. O senhor acha isso certo? Preta, você não precisa me responder agora. Mas também não precisa ir pro Maranhão. Fica aqui e depois a gente conversa com mais calma. Eu vou voltar pra minha terra. Já tá decidido. Preta, não faça nada de que você possa se arrepender mais tarde. Hã? Me acompanha até a porta. Você tem certeza de tudo? Eu quero ficar com você pra sempre. E se esse sempre demorar uma semana ou um mês? Então a gente vai viver intensamente esse mês ou essa semana. A gente vai aproveitar cada momento, eu e você, juntinhos. Eu tenho medo, sabia? Ah, você tem medo de ter esperança, amor. Ah, mas você tem muita esperança, né, esse problema? Tenho. Quer saber? Até eu tô surpreso com isso. Depois de todos esses problemas que eu tive, perdi completamente a esperança de ser feliz, de amar, de ser amado. E você conseguiu me devolver isso, sabia? Será que eu posso retribuir tudo o que você fez por mim? Sabe que esse momento é um momento horrível pelo qual eu tô passando? Mas eu sinto que eu nunca fui tão feliz na minha vida, sabia? Mãe, por que você não quer deixar o Afonso ser meu avô? Porque ele já é seu avô. Então, mãe, mas se tiver no papel é mais fácil. Aí eu vou poder dizer pra todo mundo que ele é meu avô. Não, Rai, não tá certo. Você já é neto dele? Se eu já sou neto dele, então o que que tem de mais ele me adotar não vai fazer diferença? Faz sim. Faz toda a diferença do mundo. A verdade é que você é neto dele. Se eu deixar ele te adotar, essa verdade vai ficar parecendo que é uma mentira. Mas eu quero dizer pra todo mundo que eu sou neto dele. Quero chamar ele de avô. Rai, isso não tá certo. Certo ou errado eu quero. Eu não tô vendo nada demais nisso. Você que não quer. Rai, quer fazer o favor de voltar aqui e me ajudar a fechar essa mala? Onde é que o senhor foi? Fui ver o Rai. E propus a mãe dele adotar o menino. O quê? O senhor quer me matar do coração? Eu tô na voz de tanta felicidade. Germana, não seja melodramática. Menos. Eu só fiz uma proposta ao menino e a mãe dele. Vamos ver se ela aceita. Mas só isso, doutor Afonso? O senhor é um homem extraordinário, sabia? Parabéns, doutor Afonso. Bom, Germana, eu devo tudo isso a você. A você, Germana. Você que me fez ver a vida de frente. Muito obrigado, Germana. Obrigado. O senhor fez isso pelo senhor porque amo Rai. Porque seguiu os caminhos do seu coração. Eu vou preparar um brand. O senhor precisa comemorar. Não, não. Ainda não, ainda não. A Preta ainda não aceitou a minha proposta. Ela sempre reage assim, mas depois ela vai pensar melhor e vai acabar se convencendo. Agora nós temos que pensar seriamente na situação escolar do Rai. Ah, já pensei nisso. Eu vou matricular ele num colégio. Mas por que ele não estuda com professores particulares? Aqui em casa, mas... Como fez o Paco, por exemplo? Eu não acho certo essa ideia, não, doutor Afonso, porque senão vai ficar difícil dele fazer amizade, não é? Qual a necessidade do Afonso? Mas o senhor não vai ficar em pé. Eu prefiro assim. Querido. Mas por que, Germana? Porque assim é que é. Quando você for adulto, você vai entender. Ah, eu prefiro que ele não entenda nunca. Germana, por favor, sente-se à mesa com a gente, por favor. É, Germana, era só. Se você não sentar, eu também não sento. Doutor Afonso. Ô, Germana, deixa de salamalé que senta, por favor, na mesa. Tá boa? Pronto. Viu? Você fica bem sentada. Delícia. Pato com laranja. É, você disse que não gostava de pato com laranja. Mas agora eu gosto. Raiz sabe das coisas. O jantar estava ótimo. Ora, venha sempre o que você quiser, Greta. Doutor Afonso, o senhor está sendo gentil, né? Tanto eu quanto o senhor sabemos que isso não é bem verdade. Eu estou aqui em nome do Raiz. Ele realmente gosta muito do senhor. Despreta. E agora em diante, nós vamos nos tratar com mais amizade, com verdadeiros amigos em nome do Raiz, não é? Eu também espero que sim. A gente passou por muita coisa, né, Doutor Afonso? Muito problema, dureza. Isso é difícil. Difícil apagar o passado. Mas se de agora em diante a gente conseguir manter a educação e o respeito um pelo outro, a gente já vai estar dando um grande passo. É o que eu espero, Preta. Sinceramente, é o que eu espero. Ele seria eternamente grata se o senhor me ouvisse e mandasse fazer um outro exame de DNA. Para quê, Preta? Para quê? Veja bem. O Otavinho é meu neto de sangue e eu gosto muito dele. Mas eu não tenho por ele a metade da afeição, o amor que eu sinto pelo Raiz. Eu quero que o Raiz seja meu neto. Por pura e simples afeição e não por nenhum eventual laço de sangue. É um passo muito importante, muito nobre, tão importante e nobre que eu nem me considerava capaz de dar esse passo. Você não acha muito mais nobre, muito mais bonito do que uma doação obrigatória, avalizada por um documento fornecido por um laboratório. Não, eu sei, eu sei, você vai dizer, mas ele é filho do Paco, ele é filho do Paco, ele é filho do Paco. Eu sei que você vai dizer isso, mas isso não tem a menor importância agora, Preta. Não tem nenhuma importância. O Raiz vai ser meu neto porque eu quero que ele seja meu neto. Quero. E porque ele me escolheu para ser o seu amor. Pronto. Deixa eu dar andamento nesses papéis da adoção, deixa. Vamos fazer tudo direitinho agora, tudo assinado no papel. Tá aqui, eu já propenciei alguma coisa. Você só tem que assinar essa declaração. Só. Pronto. Pronto. Está feito. E não doeu tanto, viu? Como o senhor disse. Está feito. Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucinar Paco, é você? Paco? Quem é Paco? Paco, o que está fazendo isso comigo é você, não é? Você está maluca, mas? Não sou esse Paco aí não, a conta? Claro que você é o Paco. Claro, é você, Paco. Olha, eu não conheço o Paco. É que ele, Paco, olha, ele é igualzinho a você. Fala comigo, Paco. Para com isso, a conta, por favor. Olha, desculpa, só me diz uma coisa, você é ou não é o Paco? Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Me larga, me larga. Deixa eu te tocar, deixa eu te tocar só um pouco, é muito importante pra mim. Você é louca, mulher? Eu te disse que eu não sou esse cara aí. Você é o Paco, quem está mentindo pra mim? Por que você está mentindo pra mim, Paco? Vai se tratar, dá licença, que eu estou me demora. Eu sei que você não morreu naquele momento do Paco, eu sei que estou mentindo, Paco. Paco, olha o que é o Paco? Eu sei que ele, paco, olha o que é o Paco. Eu sei que você tem que ser mentindo pra mim. Eu sei que você tem que ser mentindo pra mim. Eu sei que eu não sei, mas eu sei que eu não sei mais, né? Eu sei que você tem que ser mentindo pra mim. Olha, desculpa, só me diz uma coisa, você é ou não é o pai? É uma missão, não está com alguém. Eu quero me casar contigo, eu quero ter filhos contigo, eu quero ter uma família. Olha nas minhas horas. E esse eu também te amo. Eu aceito. Eu aceito casar contigo. Repete isso. Fala alto, vai. Vem alto, fala alto! Eu aceito casar contigo, eu te amo. Eu quero ter muitos filhos com você, eu quero ficar velhinha do teu lado. Pra mim ser pobre não é defeito, ser rico também é louco. Eu te amo pelo que você é. Não dá pra você ter. Eu sou sua, Paco. Quinta, o que você está fazendo aqui? É, Paco. Por que você mentiu? Eu que te faço essa pergunta. Por que você está mentindo, hein? Como assim, amor? Aquela mulher. Ela era a tal da preta, né? Mesmo que ela não dissesse nada, também o jeito que você olhou pra ela, mostrou tudo. É. É ela. Mas ela não estava procurando o Apolo. Ela estava procurando um tal de Paco. Vem cá. Quem é você, afinal, hein? Eu acho que você já matou a charada, né? Você não é o Apolo? Mas quem é você, afinal? Eu me chamo Paco. Paco Lambertini. Quer dizer que você mentiu pra mim? Vem cá. Você é louco, cara. Não, eu não menti pra você, amor. Eu menti pra mim mesmo. Quer dizer, eu não menti, porque agora eu sou o Apolo, você entendeu? Não entendi. Acho que nem você entende. Vem cá, você é doente. Deus do céu, como é que você teve coragem de chamar a Nidilasa de mamusca? Como é que você teve coragem de me pedir em casamento, se dizendo ser outra pessoa, Apolo? Ah, sim, amor. Me escuta. Deus do céu. Você me enganou. Enganou a Nidilasa, enganou sua família, enganou a preta, enganou todo mundo. Você também enganou todo mundo, escondendo a sua doença. Você teve um motivo pra isso, não teve? Não, é completamente diferente. Não tem diferença nenhuma, amor. Tem sim. Eu não menti. Eu apenas ocultei uma condição minha pra me preservar. O que não afeta e nem altera a vida de ninguém. Você não, Apolo. Você assumiu a vida de um outro homem, que altera a vida de todo mundo que tá ao seu redor, cara. O segredo, mentira, é tudo a mesma coisa, amor. Elas só existem de acordo com as nossas intenções. E eu nunca quis enganar ninguém. Muito pelo contrário. Assim como você, eu ocultei tudo isso porque eu queria preservar a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Com essa mentira toda, você queria preservar quem? Eu? Se você deixar eu contar a minha história pra você, você vai entender. O que será que aconteceu com a Mamusca? Toda vez que alguém fala nessa história do Paco Lambertini, ela surta. Surta o quê, tio? O Apolo não tem nada a ver com esse Paco que vocês estão falando aí. Vamos deixar com essa bobagem pra lá. Marte entrou na casa nove. Olha. Olha, Mamusca, a senhora pode até não estar lembrada, mas eu tô. Tá bom? É a história daquele Paco Lambertini, um milionário que sofreu um acidente de helicóptero e que era igualzinho... Será possível? Ainda estão falando sobre isso? Não sei que o Apolo morreu. Você entrou no lugar dele. Mas Ulisses sabe de tudo isso. Meu Deus do céu! Ulisses é cúmplice dessa loucura, é? No começo, Ulisses também achava que eu era o Apolo. Foi por isso que ele me salvou do mar, por isso que ele cuidou de mim. A gente acabou criando um laço muito forte, amor. E quando ele se deu conta de que eu não era mais o Apolo, a gente já tava pegado de verdade, entendeu? E aí a gente resolveu se ajudar. Ele não queria que a Dona Edilázia soubesse que o Apolo morreu, eu queria ser uma outra pessoa. Eu queria esquecer da vida que eu tive pra trás. Vocês enganaram todo mundo. Pra todo mundo ser feliz, amor. A Dona Edilázia ia ter o filho dela por perto, e eu ia ter uma família que eu nunca tive. Família que você nunca teve? Você teve uma família assim? Você é filho do tal Afonso Lambertini, do tal milionário. Ulisses, será que você não entende? Pra mim aquela vida era insuportável. Me atirei dentro do helicóptero, no mar. O Paco morreu. Ah, não entendo. Deixei, também deixei uma vida pra trás. Você entende agora por que eu não podia te contar? Se eu dissesse que eu era o Paco pra você, de alguma forma eu tava mentindo, porque eu não sou mais o Paco. Eu mudei, eu sou uma outra pessoa. Paco não existe mais. Não, mas ele não morreu. Eu vi o jeito que você olhou pra preto. O Paco ainda existe. Ele tá vivo ainda dentro desse amor que você sente por ela. Não é amor, amor. Não é amor. Então é o quê? É medo de ainda amar? É medo de se tornar o Paco novamente? É medo de olhar tudo aquilo que você quis deixar no passado? Eu tô aqui. Eu tô com você. É com você que eu quero ficar a vida inteira. Não, você tá vendo o que você tá querendo fazer? Você tá querendo acreditar que você é o Apolo pra não ver o seu passado? Você tá querendo ficar comigo? Você tá querendo me amar só pra se defender desse amor que você ainda sente? Não, amor. Isso não é verdade. Assume. Você fica aí gritando que me ama só pra ver se você mesmo consegue acreditar nisso. Você não consegue. Sabe por quê? Porque eu sou um sonho. Porque a família sardinha é um sonho. Porque tudo isso é um sonho. A sua realidade não. A sua realidade é a preta. É o Afonso. É a sua história. Assume isso pra você, Paco. Eu me chamo Apolo. Vai embora daqui, Paco. Faz assim, por favor. Vai embora, por favor. Vai que eu tô muito confusa. Vai. Vai. Mas como gêmeos? O Paco é irmão do Apolo, então o Paco é filho da Dona Edilásia. A Edilásia teve gêmeos do doutor Afonso, o Paco e o Apolo. Mas como é que a Dona Edilásia foi conhecer o doutor Afonso? Ela trabalhava aqui na casa. Ah, e eles tiveram um caso? Ela engravidou. A Dona Silvia não podia ter filhos. Era a única chance do doutor Afonso ter um herdeiro. E o doutor Afonso nunca ficou sabendo do Apolo? A Edilásia não sabia que tava esperando gêmeos. Ela pretendia ter o filho e fugir com ele. Mas aí nasceram duas crianças. E eu a convenci a dar uma das crianças pro doutor Afonso. E ficar com a outra. A Edilásia me fez prometer que o doutor Afonso nunca saberia desse segundo bebê. Esse foi o pacto que eu fiz com ela. E o convenado seria que a Dona Edilásia nunca procuraria o outro filho. Exatamente. Não me condene, preta. Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. Eu muitas vezes me arrependi de ter me metido nisso. Mas foi a única coisa que me ocorreu naquela época. Paco. Agora é assim que eu vou te chamar. Prefiro que você me chame de Apolo. É o Apolo que você conheceu. Dá um paco. Tá certo. Apolo. Agora me diz uma coisa. Olha nos meus olhos. Você quer que eu diga o quanto eu amo você? Eu quero que você me diga se você ainda ama preta. O que eu sinto por ela é ódio. Desprezo. Olha pra mim e responde a minha pergunta. Como é que eu posso gostar de uma mulher que me enganou o tempo todo e teve comigo? Só você pode responder. Não eu. Ela é minha doença. Você é minha cura. Sabe que eu queria ser sua doença também? Fala isso. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Que história, hein, Germana? Você foi a primeira que matou a charada. Mas se o doutor Afonso ficar de frente pra esse Apolo do jeito que eu fiquei, ele também vai matar a charada. Edilás e eu temos tentado evitar isso todos esses anos. Você sabe que eu não sou nem um pouco fã do doutor Afonso, né? Mas essa atitude foi muito dura com ele, gente. Ele perdeu o único filho que ele tinha, só que não é o único. E ele não sabe disso. Você acha que eu não penso nisso dia e noite? Eu tenho tentado convencer a Edilásia a contar tudo pro doutor Afonso. O que seria melhor pra ela, pro doutor Afonso. Pro próprio Apolo. Mas a Edilásia é traumatizada. Perdeu um filho, não é? Tenho que cumprir meu juramento e agora tenho que pedir a você que cumpra também. Por favor, não comente nada com Apolo, com o doutor Afonso, nem com o Raí. Seria tão bom se o Raí visse o Apolo. Assim ele teria uma visão de como era o pai dele. Promete, Pris, pelo amor de Deus, que você não vai comentar isso com ninguém. A mentira toda não vai se sustentar por muito tempo, Germana. Mas não cabe a nós detonarmos a bomba. Isso não nos pertence. Promete que tudo isso morreu aqui. Prometo. Combate! Tuxê! Caraca, Otávio, você me venceu. Viu, Afonso, ele leva mais dito que eu. Eu nem sei como eu fiz aquilo. Vai ser o novo campeão. É campeão. É campeão. Sabe que você luta muito bem? Até parece seu pai, o Paco. É! O Paco foi um grande campeão de esgrima, sabia? Grande! Durante anos e anos a fio, ele foi campeão de esgrima. Queria voltar pra casa.